E aí galera, tô aqui com o Surfa e os Mucunas que abriram a primeira noite do Pira Rural. E aí Gurizada, como é que vocês estão? A gente tá bem, agradecer aí a oportunidade. Além de trabalhar, a gente também mostrar a nossa arte, né? Nossa arte musical, por mais simples que seja, passar uma mensagem. Eu vi que a proposta de vocês, vocês não atacam nas redes sociais, vocês são mais ruteira mesmo, mais raiz. Qual é o lance, qual a mensagem que vocês tentam passar? Tipo, a gente tá fazendo mais umas músicas do Surfa, umas músicas que eles já tinham mais antigamente. A gente tá fazendo isso aí agora, mas aí a gente pretende agora, com o tempo, a gente começa a desenvolver, começa a criar, a fazer criações próprias do grupo. E aí a gente começa a cravar. A intenção não é fazer internet, porque a gente é meio bicho do mato. Pô, agora eu tô aqui com a lenda, né? O Surfa, cara, que é um cara que eu admiro e gosto muito. Em relação ao som que você tá fazendo agora, da tua perspectiva, e ao festival, cara. Tem alguma coisa que tu não realizou ainda, que tu queira realizar aqui? Não, aqui o festival eu acho que tá de bom tamanho. No tamanho do meu sonho, que eu sempre tive esse sonho. E essas músicas que a gente tocou, é um começo. Cara, pra quem não conhece o festival, cara, vocês teriam algum recado pra dar pra essa pessoa, assim, sobre o que é o Pira? O Pira é um evento simples, assim, organizado, decoração, que a gente gosta de receber as pessoas aqui e tal. E a gente gosta de uma boa música, de diversidade, de estilos e desse contato com a natureza, essa proximidade, assim, sabe? Com vários elementos da natureza, essa integração, a comida do interior, assim, a origem da comida, as bebidas, assim, artesanais, feitas por nós mesmos. Várias bebidas aqui que tem aqui no festival são produzidas, inclusive, por integrantes da banda. Então, é isso aí mesmo, a gente convida todos pra vir aí nessa grande festa, estar conosco aí esses dias. Pô, gurizada, espero ver vocês novamente e, pô, sucesso aí, mano, é muita saúde aí, velho. Vamos aí, estamos aí. Pode crer. Pode crer. Meu filho de Deus. É o Treta Rock Show com a La Degna Rabia aqui no Pira Rural 2018. E vamos perguntar pro vocalista da banda, o frontman da banda, Marcelo, a banda já vem de vários anos, mas tá com coisa nova vindo pra aí, né? Tem um EP novo, isso aí? Tem um EP novo, isso aí. A gente lança agora, daqui, acho que mês que vem, mais um EP com cinco músicas, retratando a fase atual, se chama Ni Olvidor ni Perdon, né? Tem uma carga política bem mais acirrada, que é isso, a gente tá vivendo um momento bem complicado do país, da política, da sociedade e a gente acha que a trilha sonora tem que tá à altura disso, tem que tocar na ferida e é o que vem pela frente. Mas mantendo sempre a característica de baile, de tá o som pra cima, né? É refletir, mas dançando com festa, com alegria, isso também é importante. E que tal festivais tipo esse Pira Rural, o Morro Estoque, festivais que tem independência? É o lugar que vocês podem tocar, porque vocês tem uma banda com umas dez pessoas, né? É o lugar que tem espaço pro Ladina Rabia? Cara, genial, né? Porque pra nós o problema quase sempre é o tamanho de palco, né, cara? Então a gente toca nos lugares que a gente se espreme pra tá no palco, então fica lá todo apertadinho. O festival permite que a gente desenvolva um pouco mais uma parte que é a parte integrante do sol, que é essa parte de intensidade cênica, de tá vibrando, que em outros lugares a gente não consegue. Daí aqui o show é bem mais completo, né? Tem essa intensidade que vocês viram antes ali, né? Tipo, a gente sai, né? Porque é o momento, é a hora de fazer mesmo. Bom, tô aqui com a banda Centro da Terra, acabou de destruir tudo aqui no Pira Rural e eu tenho curiosidade de saber o seguinte, gurizada. Vocês fazem um som totalmente com influência dos anos 70, Black Saba, a raiz pura ali, cara, o Purple, muito foda, cara, Renek, enfim, cara, tudo que tem de bom, assim, né? Sendo que a gente ouve tanto a molecada que nem chega a conseguir ouvir uma guitarra pra ter a influência, pra poder começar a tocar, sendo bombardeado que o rock morreu, o rock já era, o rock virou algo de extrema direita, algo que é impossível pra nós, assim, que não, nós somos velhos, mas a gente veio de uma geração anterior que o rock era, veio que o rock tinha vindo pra bagunçar e esculhambar total e agora, não sei, alguém converteu a parada pro lado errado e vocês, cara, estão tocando com um público fodido aí, né, cara? Como é que vocês se sentem, cara, ainda totalmente contra a maré e se dando bem e, pô? Cara, o movimento da contracultura sempre vai ser um movimento da contracultura, sempre vai ser difícil, né, Zeca? Sempre vai existir, sempre vai existir. Sempre vai existir, eu acho que no Brasil a gente tá sofrendo muito, cara, porque a nossa mídia é um lixo, nossa mídia é um lixo e eles monopolizaram o mercado e ninguém mais tem espaço. Então, cara, esse festival é muito importante pro Brasil, pra cultura nacional, porque traz bandas do Brasil todo, então o Pira Rural tá de parabéns, a gente se sente honrado de poder tá aqui com essa galera firmeza. E só bandas de qualidade, entendeu? Banda de música autoral, é um apoio que é difícil, entendeu? A cena hoje em dia tá bem difícil pra quem faz música autoral, sabe? Eu acho que eu digo por todos, quando eu falo que esse festival é um dos lugares que a gente mais gosta de tocar de longe. Sem dúvida. De longe. Sem dúvida. Isso aqui precisa, precisa existir esse movimento aqui. Rapaziada, tá de parabéns, os organizadores estão de parabéns. Sensacional. Cara, e o lance do crowdfunding, vai rolar o disco, o vinil que vocês vão lançar o projeto, como é que tá a situação? Eu vi que deu uma... eu acho que deu um probleminha no crowdfunding, como é que foi? Explica aí pra galera. É o seguinte, é que a galera que participou, cara, infelizmente a gente não tem um poder aquisitivo tão grande pra levar as informações que são precisas pra todas as pessoas que participaram ou não. Então a gente utiliza de algumas plataformas, tipo Facebook e tal, mas não chega a todo mundo, né? E é normal a galera vir cobrar, a gente vê isso como uma coisa positiva, a galera quer ouvir o som, tá ligado? E o que é complicado é que a gente faz um trabalho totalmente independente, entendeu? Somos nós três e poucas pessoas ajudando a gente no processo todo de gravação, de mixagem e tal, entendeu? Então por isso deu uma atrasadinha. Mas... Esse aqui é o quarto membro da banda. O Will. Falei, quarto membro. O cara, o cara. Eu sou Will. Prazer. É só falar o seguinte, galera, voltando ao assunto do vinil, esse ano vai sair, tá? Esse ano vai sair. O vinil ia ser single, agora vai ser duplo. Então a gente teve muitas mudanças nesse meio tempo. Foi masterizado Nobby Road em Londres, isso custou uma nota pra gente, mas a gente fez questão de fazer. Mas galera, tenha paciência que esse ano vai sair. É o seguinte, a mensagem, acho que eu falo por nós três, cara. Se você ama música ou arte em geral, faça o que você acredita, independente do reconhecimento que você vai ter. O lance, velho, é transcender o real, igual fala na nossa letra. Transcende o real. Não deixa o teu cérebro te levar pra trás. Mesmo que teu cérebro esteja lutando contra você, prossiga, vá em frente e foda-se, faça o teu melhor. Essa é a mensagem. Não sou repórter, né, cara? E vim aqui pra pedir do parceiro ali até pra... Cara, eu achei o som de vocês muito organizado, cara. E ao mesmo tempo, assim, foi muito natural, né, cara? Tá, natural demais. Vocês curtiram mesmo tocar, sabe? Quem é que faz o arranjo, como é que funcionam os ensaios, os ensaios seguidos, qual é que é pra ter o entrosamento, como é que... É que assim, cara, tem vários tipos de show, né, cara? Tocar num teatro é uma coisa, tocar numa boate é outra coisa. Tocar numa sala é outra coisa. E tocar num festival como esse aqui, cara, é muito legal porque a galera tá pra curtir o som mesmo, entendeu? A galera tá aqui pra ver a banda e curtir o show. Às vezes tu toca em alguns lugares que a galera não tá ali necessariamente pra ver a banda. Tão ali pra fazer festa ou tão ali pra... né, pra curtir, né? Então, cara, a energia da galera ali tava muito legal, cara, porque tu vê que todo mundo tava curtindo bastante, cara, sabe? E prestando atenção na banda. Isso pra nós é legal, né, cara? Porque como vocês viram, é uma banda que... Com arranjos trabalhados, né? Uma banda grande, né? Que se preocupa com arranjos e trabalha no estúdio e tal. Na verdade, a Fancaster é uma banda que surgiu desse jeito que tu tava falando, cara. Ela tem uma coisa de intuição e de... Porque a galera começou a tocar por prazer, se reuniu, era um monte de amigos, músicos, tocavam em outras bandas e se reuniam pra fazer como se fosse uma confraternização de reunir amigos, né? E assim foi surgindo naturalmente o que a Fancaster é hoje, assim. Até os lances dos arranjos. E claro, também existe um trabalho pensado, racional ali pra equilibrar também. Não é só a gandaia pura, né? Não é só a gandaia pura, né?